E aí meu avô modular, tudo tranquilo com você? Tudo beleza? Gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os tipos de equações modulares que a gente pode ter e como isso vai afetar quando a gente for fazer função de modular. Então fica aí que depois da vinheta a gente tem muita coisa pra fazer e trabalho abraçar o feio, hein? Vem comigo e bora tirar essa dúvida de hoje por todas. Vamos lá! Pessoal, bora falar a primeira coisa que a gente tem equações modulares. Eu vou começar primeiro te mostrando a definição de módulo. A gente já fez isso aqui no vídeo passado, tá? É só pra te dar um lembrete, porque eu vou precisar nesses outros dois caras pra me dar um pouquinho mais de trabalho. Beleza? Kacéb, o que a gente vai fazer? Vamos lá! A gente vai usar só a definição de módulo pra tudo que a gente vai fazer. E é só isso que eu quero debater com você. Beleza? Então, senta logo o dedo aí, modula esse botão do like aí e deixa só o valor positivo se inscrevendo aqui no nosso canal. Não esquece, hein? Vamos lá! Cara, olha só! Vou começar fazendo esse primeiro cara bem aqui, olha. Se ele realmente resolve, dentro do módulo eu posso ter um valor positivo ou negativo? Sim ou não? Então o valor positivo é o próprio x menos 4. Isso aqui tem que ser igual a 7, tá? Então, trazendo o x pra lá, o x não, o menos 4 pra lá, eu vou ter que o meu x vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 11. Aí você percebe que quando eu jogar o 11 aqui dentro, 11 menos 4 vai dar 7, o módulo de 7 é 7. Mas só o 7 que tem módulo igual a 7? Não. O menos também serve. Então, olha o que a gente tem. Aqui dentro, eu vou pegar todo mundo e vou trocar de sinal todo mundo que tiver aí dentro e vou igualar o valor que eu quero. Logo, quando eu trouxer o 4 pra cá, agora deve ir negativo. Aí eu vou ter menos x igual a 3. Sim ou não? Logo, o nosso x vai dar menos 3. E aí quando eu jogar esse menos 3 aqui dentro, menos 3 com menos 4, vai dar menos 7. Módulo de menos 7 vai dar 7. Já sei como é que eu vou resolver isso daí. Beleza? Então, jeito de máquina, não tem que ter negócio de chave, colchete, esquece isso aí. Tá fora daí. Beleza? E só pra lembrar, se você não deixou o like até agora, não esquece, hein? Por favor. Outra coisa, se você tiver alguma outra dúvida em algum assunto que você não tá gostando, pesquisa. Paulo Kacebe ou Matemáquina e joga o assunto que você quer. Beleza? Assim, você vai ficar do jeito de máquina em qualquer assunto. Não esquece, hein? Joga Matemáquina e o assunto. Matemáquina e escala. Matemáquina e trigonometria. Tem uma playlist top de deonometria pra você. Beleza? Então, você vai ficar do jeito de máquina já. E já sei que você é inscrito, né? Então, bora seguir. Cara, olha o que a gente tem aqui. Essa coisa feia que você tá olhando aí, ela vai bifurcar em quatro outras equações. Kacebe, como assim? Eu vou manter esse cara aqui positivo, tá? E vou manter esse cara aqui dentro. Primeira equação que eu tenho. A minha primeira equação vai ser mantendo esse aqui positivo. Então, eu vou ter 2x mais x menos 1. Não troquei o sinal de ninguém. E igualei a 5. Beleza? A minha segunda equação que eu vou gerar aqui dentro, eu ainda vou manter esse cara aqui, segunda equação. A gente vai ter o quê? 2x, agora trocando o sinal de todo mundo, menos x mais 1, igual a 5. Beleza? Bora resolver essas duas? Bora ver o que vai dar? Bora lá. Então, isso aqui vai dar 3x. E esse menos 1 eu vou jogar pra lá, que vai dar 6. Moral da história, o meu x aqui vai dar 2, eu passando o 3 dividindo. O 2 é a minha primeira resposta. Beleza? Bora ver aqui, então. Aqui eu vou ter, minha próxima traz um 1 pra cá. Aí eu vou ter x, que é igual a quanto? O meu x aqui vai ser igual a 4. Já foi. Sim ou não? Tudo beleza? 2x menos x dá x, 1 vai pra lá negativo, vai dar 4. Beleza? Se você tiver vendo esses dois exemplos, e de repente tiver igual um livro seu, coincidência do destino. Ok? Probabilidades acontecem. Beleza? Então, vamos lá. Bora finalizar. Cacete, beleza. Esse cara aqui eu mantive, não troquei o sinal dele, porque ele estava dentro do módulo. E o próximo cara aqui, agora o que eu vou fazer? Eu já mantive nos dois, eu vou trocar o sinal dos dois. Fechado isso aí? Tá? Olha o que vai acontecer. Quando eu mantiver, como eu mantive o sinal desses dois, olha o que vai acontecer agora. A minha terceira resposta vai ser o quê? Eu vou trocar o sinal desse cara, menos 2x, e vou manter o sinal desse. Beleza? Você percebe que esse cara aqui eu mantive e mantive, aqui eu mantive e aqui eu troquei. Beleza? E agora esse cara bem aqui, eu vou trocar ele e vou manter esse. Você está entendendo a combinação que eu estou fazendo? Sim ou não? Então, um eu estou fazendo positivo, positivo. Aqui eu fiz positivo, troquei o sinal. Agora eu estou fazendo, trocando o sinal do cara que está no primeiro módulo e mantendo o do segundo. Fechado isso aí? Beleza? E aí, bora finalizar. Mantendo o sinal, mais x, menos 1. Fechado isso aí? Tudo beleza? Tá? E aí, papai, ficou fácil. Isso daqui vai ser igual a 5. Eu vou trazer o menos 1 para cá. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar menos x, menos x é igual a 6, portanto, o meu x, a minha próxima resposta vai dar menos 6. Fechado isso aí? Beleza? E a última que é que falta? É eu trocar o sinal dos dois. Menos e menos. Bora lá. Quarta e última. Eu vou ter menos 2x. Beleza? Menos x mais 1. Ok? Isso aqui é igual a 5. Moral da história? Traga este rapaz para cá. aqui eu vou ter menos 3x, trazendo o menos 1 para cá. Isso aqui vai dar 4. Moral da história, eu vou ter que, multiplicando por menos 1, né? Eu vou ter 3x igual a menos 4. Moral da história, meu x vai dar menos 4 terços. Beleza? isso aí, tá? Então, as minhas 4 respostas que eu posso ter aqui, pode ser 4 menos 6. Perdi a outra. Menos 4 terços e 2. Beleza? Bora ver se é verdade? Então, eu vou substituir o 2 aqui dentro. Primeira equação. Olha só. Módulo de 2 vezes 2, mais o módulo de quem? De 2 menos 1, que tem que dar 5. Isso aqui tudo no módulo. 2 vezes 2 dá 4, mais 2 menos 1 dá 1. Então, 4 mais 1, tudo no módulo dá 5. Bora substituir o segundo. Bora ver se ele vai bater, hein? Então, quando eu fizer módulo de 2 vezes 4, mais o módulo de quem? De 4 menos 1. Quanto é que vai dar isso aqui? 4 menos 1 vai dar 3. 3 mais 8 vai dar 11. Então, esse resultado aqui, ele está fora para a gente. Beleza? Até agora, o 2 serviu. Bora testar o menos 6? Terceiro. Bora lá. Módulo de 2 vezes menos 6. Está na mão? Mais o módulo de quem? Menos 6 menos 1. Isso daqui vai dar o quê? Bora ver se vai bater, hein? 2 vezes menos 6. Isso daqui dá menos 12. Menos 6 com menos 1 dá 7. Então, menos 12 com 7, isso daqui vai dar o quê? Vai dar módulo de menos 5, que é 5. Então, opa, esse aqui serviu para a gente. Rapaz, esse 4 aqui acho que nem vai adiantar eu testar, né? Porque quando eu for testar, vai ficar sobre 3. Então, ele está fora também. Beleza? Moral da história, esse cara aqui está certo. Cacebe, então quer dizer que eu vou ter que fazer os 4 e os 4 depois eu vou ter que testar? Vai. De 1 em 1, mas vai. Beleza? Mas pensa do lado bom. Isso aí é o primeiro grau que a gente quer resolver. Fechado isso aí? Beleza? E aí, papai? Vamos finalizar para essa coisa horrível aqui. Cacebe, me ajuda. O que eu vou ter que fazer nessa brincadeira? Gente, a mesmíssima coisa. Beleza? Só que aqui você vai concordar comigo que eu só preciso fazer 3. Sim ou não? Ou eu pego todo mundo positivo, ou eu pego todo mundo negativo, ou eu pego um positivo e negativo. Aí você escolhe quem você quer trocar. Beleza? Depois a gente só testa de novo. Aí você mata a parada. Bora ver isso aí? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Vou pegar todo mundo positivo. x menos 1 mais x mais 3, que é igual a 14. Bora ver isso aqui? Então, isso aqui vai dar o quê? Eu vou ter 2x menos 1 com menos 3. Menos 1 com menos 3 vai dar 2. Trazendo para cá, o que a gente vai ter? Menos 1 de 3 vai dar 12, trazendo para lá. Isso aqui vai dar 12, sim ou não? O 2 vem para cá, se vai vir traindo. 14 menos 2 dá 12. Logo, o nosso x aqui dá 6. Beleza? Eu vou deixar a questão de baixo e depois eu testo. Próxima. Vou manter o primeiro. x menos 1 mais... Vou trocar o segundo. Menos x. Vou até tirar esse mais daqui, né? Vai sujar tudo o negócio. Menos x. Menos 3 igual a 14. Beleza? Olha o que vai acontecer. Eu vou cortar esse x com esse x. Você já deve ter percebido que o resultado vai dar fora, né? Menos 4 igual a 14. Nada a ver. Beleza? Tá? E vai dando o mesmo se eu manter... Se eu trocar o sinal desse aqui. Se eu trocar o sinal desse e manter o desse, eu vou cortar o x do mesmo jeito. Então, ele está fora também. Beleza? Por isso que eu só vou fazer 3. E o meu terceiro... O que eu vou fazer agora? No meu terceiro, eu vou trocar o sinal de todo mundo. Eu vou fazer menos x mais 1 menos x menos 3 igual a 14. Bora ver quanto é que isso vai dar? Eu vou ter menos 2x menos 1 com menos... Mais 1 com menos 3 vai dar menos 2. Menos 2 passando para cá. Isso daqui vai dar 16. Beleza? Se eu multiplicar por menos 1, Isso aqui vai dar o quê? 2x igual a menos 16. O nosso x aqui vai dar menos 8. Fechado? Vamos fazer o teste e ver quem vai bater. Vou substituir o primeiro aqui. Módulo de 6 menos 1 mais módulo de 6 mais 3. Isso aqui dá quanto? Módulo de 6 menos 1. Isso aqui vai dar 5. Módulo de 5, 5. Módulo de 6 menos 3. Isso aqui vai dar 9. 9 mais 5 vai dar 14. Moral da história, esse cara aqui bateu serve. Esse segundo a gente já viu que não vai adiantar nada. E eu vou testar o menos 8. Menos 8 com menos 1. Menos 8 com menos 1. Dentro do módulo, não esqueça disso. Mais dentro do módulo, menos 8 com mais 3. Isso daqui vai dar o quê? Bora ver? Isso aqui vai dar menos 9. Módulo de menos 9, 9. Beleza? Então, aqui eu tenho 9 mais menos 8 com 3 vai dar menos 5. Módulo de menos 5, 5. Moral da história, isso aqui dá 14, que é igual, de novo, ao nosso 14. Logo, as duas raízes dessa equação que eu tenho é 6 e menos 8. Tudo beleza até aí, meus amores? Tudo tranquilo? Gente, dica de máquina. Jeito sem precisar fazer intervalo, sem fazer nada. Então, tá aí a dica. Você não deixou o like até agora pra gente. Que coisa feia. Não seja ingrato. Beleza? Seja uma máquina agradecida. Tô brincando. Te espero no próximo vídeo, meus amores. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.